E eu acho que eu tenho melhor falar perto do microfone Tem que falar perto do microfone, isso que eu tô dizendo É um ano sem gravar e eu acabo fazendo isso, essa bobagem E aí galera, beleza? Nossa, olha quem tá aqui, apareceu de novo novamente nesse canal, né? Depois que o canal chegou mil inscritos, né véi? Isso é louco, eu vou comemorar como já? Estreando canal novo aqui no... Canal novo? Nossa, eu tenho que fazer o roteiro, véi Já atingi a comunidade do canal E acho que agora já tá na hora de eu voltar E com algo que eu possa trazer direto Que é nada mais do que menos o que vocês viram aí Vou acabar fazendo fofoca aqui no canal Legal, aquilo que eu não queria fazer, né? Eu vou ser obrigado a fazer Fofoca! E vamos começar com o quê? A coisa que tá mais quente e em alta lá em cima de tudo, véi Em cima de tudo mesmo Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Eu, pai, eu, porra, pai Vamos falar de talaricagem, olha Olha só É uma coisa que eu odeio também É talaricagem, né? Já basta eu ficar ano inteiro, todinho Ficar escutando do Vitão Até virando meme também, né? Todo mundo sabe, né? Agora o meme do momento é o quê? Não confiar em pessoas com cabelo cacheado Caso do Vitão e caso da Lisa Barsons Ela parece que é uma youtuber Eu nunca ouvi falar na minha vida Por isso que eu acho que talvez possa até ser uma traição Como é? Eu posso dizer Forçada Sei lá Pode ser até um negócio de inventar só Pra poder ganhar mais fama ainda Por causa que quem não ganha fama com essas coisas, né? Traição, agressão E falar em agressão Já teve até essa próxima polêmica Que eu nem vou falar pra vocês Duda Reis falou que foi agredida E ainda foi transmitida uma doença do Nego do Borel pra ela Foi uma HPV Acho que é HPV Isso mesmo Eu vou colocar print aí na tela Isso daí Aí Aí que eu falo Mano Como assim? Do nada Ela fala isso Depois de ter pronunciado O negócio da traição Isso não é o pior Ela fala também Que foi agredida Com leções Parece que ele Agorrou ela E ficou com Machucado Eita força do cara O bicho tem, hein? Eu não peitaria ele não Vamos lá Se ele apertar Apesar que falam que mulher É mais fácil Que homem Isso aí é certo Tá certo mesmo Mas é louco Acho que foi um pouquinho exagerado Mas eu acho que não foi exagerado Na hora que ela falou Que ele ameaçou ela Com uma faca É, filho Não tava bom pro seu lado não Nego do Borel E outra, mano Ela também tava dando Outra exposed legal dele Falando que As doações dele São Só pra poder Aumentar assim A fama dele Algo do tipo assim Isso é porque ele veio de favela Parece essas fitas Toda a maioria Quer dizer A maioria dos funkeiros vem, né? Acho que é meio difícil Arrumar um funkeiro Que vem dos prédios Ou de uma quebrada rica Algo do tipo assim Mas é Sei lá Eu não sei se foi forçado Na real Eu não tô no lado de ninguém Eu só acho que Do nada Essa Lisa apareceu Só pra ganhar fama, velho E o Nego do Borel Admitiu que traiu com ela Então tipo É Porque só foi anunciar isso agora, velho Resumindo tudo isso Eu acho que Eu acho que a Duda A Duda fez certo De ter ido na delegacia Ter registrado o BO Tudo certinho E eu acho super errado O Nego do Borel Também ter feito tudo isso, velho Porque Isso não é atitude, né, velho Trair Aí depois falou que traiu Aí Ele falou que Não agrediu ela nem nada Por isso que eu acho Que também um pouquinho Meio forçado Mas sei lá Eu sei que Quando acontecem essas Coisas Sempre colocam alguma coisa Pra forçar Eu não sei se Não sei como ele não colocou Que ele também foi ameaçado Ou algo do tipo, né Só pra contornar Alguém lembra da treta Do Matheus e Uli Um ano passado Junto com a minha Ou melhor Com o Bruno lá Ixi Então Essas coisas Quando coloca uma treta Mas eu acho que Daqui uns dois meses Todo mundo vai esquecer Todo mundo vai começar A gostar do Nego do Borel A Duda A Duda Reis Já começou a ganhar 4 milhões De seguidores Em 48 horas Isso é incrível Eu me forçando aqui, ó 3 anos Pra ganhar mil inscritos E ela em 48 horas Ganhou 4 milhões De seguidores Meu Deus Valeu, internet Valeu Vocês são 10 Vai pras pessoas Que tem polêmica E pras pessoas Que tão pra baixo Continua pra baixo Tá, eu não vou falar Só de talaricagem Traição e acusação Faca e... E doenças, não Agora eu vou falar também De um assunto Que eu coloquei também, né No título Pra não ficar só Um negócio chato Que todo mundo já sabe Vou falar sobre A falta de ar em Manaus Quando eu li essa notícia Eu fiquei Ué O ar não é infinito A gente devia, ó Ficar respirando Algum do tipo Mas depois eu pesquisei A fundo Vi lá Que não era A falta de ar Assim Tá acabando Só em Manaus, né Porque Seria meio que impossível, né Só uma parte do planeta Tá faltando um ar Tá faltando um ar Não, era nos hospitais Que tavam com as pessoas E tal É, porque eu acabei de falar que é de cilindro, né Então é porque é de cilindro Então O Indeção Nunes Tá juntando o pessoal Pra fazer isso Eu acompanho com o Luciano Huck Já tenho isso Também alto Anitta Mais alto aqui Isso, né Então os super-heróis de Manaus Estão, ó Voando alto Pessoal Já temos casalzinho novo É Com todo mundo namorando E eu aqui, ó Inamorável Terminei 2020 Namorando Comecei namorando E ter E o namoro foi E vamos Acabou É Então basicamente Eu sou Inamorável Começa a imagem aí, ó Carinha chorando Eu sou esse carinha chorando aí, ó Eu sou o Plankton da vida Ninguém me gosta Será que uma máquina gosta de mim? Acho que só o meu celular A única máquina que gosta de mim Nossa, nem falei pra vocês Quem é o casalzinho da mesma vez, né Então é o nosso querido Velho William Barner Ele mesmo Ex da Fátima Bernardes Que tirou a TV Globinho da gente Eu devia ter namorado com ela Antes pra poder tirar Ela O programa dela Pra poder voltar à TV Globinho Isso aí Isso aí Por causa da ideia Acho tão fofo, velho Casais se formando E eu não, velho Porque, tipo, eu fico livre Agora Sim, agora vamos falar De uma notícia boa Pelo menos Tem que ter uma notícia boa Na real A do Luinderson também foi boa, né Porque Quem não gosta do Luinderson? Ah, lembrei Agora vamos falar do meu casal Não Não é o casal que você tá pensando Que é o Vitão E a Luisa Sonsa, não Luisa Sonsa, velho Eu ainda vou continuar chamando assim, velho Luisa Sonsa, mãe A fama do caramba Ainda Deixa eu Ainda sabe Eita, agora eu vou falar do casal É assim, é o Zé Felipe e a Virgínia Nossa, velho Esse casal Pra vocês não terem entendendo Eles vão ter um filho E já tá prestes a chegar Quer dizer, um filho não É uma filha É uma filha Maria Alícia Foi Alícia Maria Não, é Maria Alícia Tá certo Eu lembro o caso da música É a Maria Alícia Foi Maria Alícia Alícia Não sei É um dos dois Eu tô Tô fervendo aqui Só de falar, velho Faz um tempo que eu não gravo o vídeo Então dá um Dá um desconto Eu vou deixar as imagens pra vocês aí Do ultrassom, velho Da nenenzinha Olha que coisinha Fofinha, velho Olha Já dá pra ver, velho Primeiro o ultrassom dela Era um rostinho mó bonitinho, velho Espero logo pra nascer, velho Igual o Noah do Lucas Lira, velho Que ainda vai nascer Acho que lá pra mês que vem, filho Nossa, ainda vou querer trazer A fotinha do bebê Do Lucas Lira, velho Aqui Agora que eu tô fazendo coisa de fofoca Eu tô fazendo imagem pra caramba aqui Poxa, todo mundo é figura pública Posso postar quando eu quiser, hein Também Isso aí, galera Acho que eu já tomei tempo de tela demais Já falei pra caramba E eu tô fervendo ainda Aqui, vou tomar uma água geladinha Porque Não dá pra falar e respirar, não Ainda tenho que editar esse vídeo E ainda postar Pra vocês no dia seguinte, velho Então é muito trabalho Trabalho pra vocês entender Ainda tive trabalho pra poder decorar Vocês viram aí Vocês vão ver aí no finalzinho do vídeo As gafes Que no caso É as coisas que eu não consegui lembrar E eu fiquei bugado na hora Foi engraçado até Porque, tipo Eu tava me batendo aqui De tanto Pra tentar lembrar das coisas Nossa É, sério Eu tô fervendo só de tentar lembrar as coisas aqui Que é muita coisa marzenada, velho O site que eu tava vendo Eu tive que decorar tudinho Tudinho Eu tive que ler do começo até o fim Igual um livro Várias e várias vezes Então eu espero que vocês entendam Deixa o like aí E pra finalizar também o vídeo Eu vou deixar um negóciozinho especial pra vocês Antes das gafes Eu vou deixar, ó O vídeo que Eu Furei É porque eu não deixei pra vocês, né, velho Eu esqueci de postar no canal Porque Não, na real eu não esqueci, né Eu não queria Porque eu queria deixar um vídeo específico Aí eu vou assim Ah, vou deixar nesse que é Já tô fazendo coisa de fofoca De famoso Eu não sou famoso Mas vai saber que esse vídeo viraliza, né Do nada Qualquer merda viraliza hoje em dia Eu não sei como Mas galera Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo novo Que eu tô trazendo aqui no canal Que É Querendo ou não Dá trabalho, né Porque Se vocês que entendem aí Mais do que eu Que é coisa de fofoca Pra fofocar Não é fácil, né Você tem que saber de tudo E eu Sabendo de tudo Eu fico agitado Pior que energético Então Espero que vocês tenham gostado Dentro do conteúdo do canal Espero que Deixem um like aí Se vocês gostaram Compartilha também Se vocês não saberem de alguma coisa aí Já qual é momento aí E tal Deixei meio que esse vídeo zoeira também Pra poder Manter o conteúdo do canal E Agora partiu a edição Então Fiquem aí com o vídeo do Meu piercing Que eu coloquei Eu não chorei em nenhum momentinho Porque eu sou macho E fiquem com o finalzinho do vídeo aí Com as gafas também, né Então Falou, galera Fui Fiquem lá Fiquem lá O que é isso? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, vou ver se a câmera tá de boa, não sei se eu gravo sem, ah não, peraí, acho que tá melhor, acho que é o que, acho que tem uma função nova numa sala, não sei, putz, tô ficando velho, legal, então repetindo aqui novamente o que eu acabei falando errado novamente, o que eu acabei de falar, ah, esqueci o nome da menina agora, vou ter que pesquisar o nome da menina, será que foi por causa da fama mesmo, velho? Ou será porque, não tô nem aí, traição é ter que matar mesmo, tá lá de caixa também que matar mesmo, aquela menina lá também de enviar, não, não vou falar que todo mundo tem que morrer não, porque aqui é família Fland, ainda tem família Fland, não, só queria que teve justiça, ainda bem que a Liza, 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 Duda, aí, pô, tô mudando os nomes aqui, velho, tô ficando velho, tô voltando pro canal, ficando velho, a cima só tá dançando junto comigo, porque eu tô sempre quer, gente, tô forte, e pra lá, pra fazer uma doação de oxigênio lá pro, ah, não, tô muito obrigada, peraí, deixa eu respirar, tô falando rápido demais, peraí, eu acho que eu tô tentando comer algumas coisas, peraí, calma, 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 então, esse super 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 E aí o Jiza Liza Liza Liza, pra fazer um negócio pra ter, eu acho que 200, não peraí, agora eu vou ter que ler a print de novo velho, é sério, nossa mano, eu vou ter que ler a print de novo, eu comecei 2000, não, é engraçado, eu fui engraçado, não sei não, comecei e terminei o 2000, quer dizer, comecei, oh pera, pera, calma, respira de novo, respira de novo, vou ter que colocar essas gafas no final do vídeo, né? Então, pera, o que eu ia falar mesmo, velho? Pera, 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 pera. 2020 é a única vantagem que teve pra mim. Meu Deus, o pessoal tá com a ajuda comigo aqui. Toma Danone nada. Foi você que tomou sim, eu aposto. Eu tomei, mas eu joguei fora. Eu tomei os Danone, mas eu joguei fora o spot. Foi o Ítalo sim. Quer dizer, nem ela gosta de mim, eu tenho que reiniciar ela pro microfone e poder funcionar e eu gravar vídeo pra vocês. Quem não gosta? Então, a próxima notícia. Eita, pô, agora eu esqueci da notícia que eu ia falar, velho. Merda, memória fraca, velho. Pra comer você lembra, né, rapaz? Pra comer você lembra. Nossa, esse cara é muito legal, velho. Amo as músicas do Zé Felipe, amo os blogs da Virginia. Nossa, velho, muito legal. Legal, 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 legal.